Quero trazer um vídeo incrível, sério, responsável e necessário sobre o Novembro Azul. Feito por essa organização que se preocupa demais com o seu botico. Então, bora ver um pouquinho do Antônio Fagundes e do Porta dos Fundos. Falando sobre a necessidade aí do Novembro Azul, né? Que é um histórico mês contra o combate ao câncer de próstata. Então, rapaziadinha aí que já passou dos 40 anos, vamos botar um anelzinho pra jogo. Já é, bora ver se tá tudo normal lá dentro. Então, Novembro Azul, sincero, por Porta dos Fundos. Estrelando, Antônio Fagundes. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho. E se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Olá, você me conhece das novelas da televisão, mas hoje eu tô aqui pra falar de um assunto sério. Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? A cada 38 minutos, mané? A cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata? Meu irmão, 38 minutos. A cada 38 minutos é muita coisa. Novembro tá chegando. E com ele, a campanha Novembro Azul. Então, a pergunta que fica é... Quando é que você vai liberar esse cu aí? Mano, vê esse cara. Quando é que você vai liberar esse cu aí? Com toda essa seriedade, tá ligado? Porra, que isso. Colocar o cozinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir contra essa doença, que é responsável por 28% das mortes quando se trata de neoplasias malignas. Logo, deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha pra uma vida saudável. Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico por achar que... Qual é, rapaziada? Vamos soltar o fedido no dedo do médico. Tem que ver se sair e se cuidar, hein? Essa experiência vai afetar, de alguma forma, a sua sexualidade. Mas isso é um mito. Não existem evidências de que abrir a avenida pra deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual. Um exemplo disso é o seu Henrique. Ele passou pelo exame recentemente e continua como antes. Olha, a primeira vez que eu fiz esse exame foi há uns dois anos atrás. E, assim, eu fui com preconceito, né? Sabe como é que é? Criado no interior. Mas logo depois do exame eu vi que nada tinha mudado. Eu continuava aquele mesmo Henrique de sempre. Mesmo depois de terem mexido no meu fleco. Viu só? Não precisa ficar nervoso. Se você for hétero, vai continuar sendo hétero. E se você for enrustido, a sua mulher vai continuar fingindo que não sabe. Afinal, o cu não é botão de liga e desliga da heterossexualidade. Eu sei que agora você deve estar se perguntando como é que funciona esse exame. Por isso, nós convidamos o doutor Carlos pra explicar pra gente como ele enfia o dedo no melado. Cara, o doutor Fagund tirou muita onda, na moral, velho. Então, o exame é super simples, né? Eu coloco uma luva, passo um pouco de lubrificante no meu dedo indicador e introduzo o dedo no ânus do paciente. É cu, doutor. Pode falar cu mesmo. É que eu não queria assustar a sua audiência. Todo mundo sabe que o senhor enfia o furabolo no buraco dos outros. Fala cu, porra. É, então eu introduzo o dedo no cu do paciente. O senhor aciona o botão reset. Isso, é. Abre o terceiro olho. Entra pela porta dos fundos. Visita o mafudo, futuco rasgado. Mexe no loló, arruma o bagageiro. Quebra o anel de honra, ajeita o fedegoso. Pirraço fedido, estica o amarrotado. Alarga o caneco. Eu acho que o pessoal já entendeu. Alarga o caneco é foda. É, mas tudo isso com muito carinho. Não, profissionalismo, na verdade. Carinho. E o exame é bastante rápido, não é, doutor? É, não passa de um minuto o exame inteiro. Mesmo pagando. É, mesmo pagando. Viu só? Abrir a jaca é super rápido e é simples. Todo mundo precisa fazer esse exame. Nem que seja o autoexame. Não, então, não tem autoexame. Não tem autoexame. Não, não tem. Você sabe. Faz o exame, porra. Novembro Azul. Tomar no cu de verdade é ter câncer. Uma campanha porta dos fundos. Mano, sensacional, sensacional, mané. Ainda trouxeram uma figura como Antônio Fagundi, obviamente, atuando de forma super lúdica, super divertida, mas falando de uma parada que realmente é sério, mané. Tipo, por entre os homens, né? Não só por entre os homens, por entre as pessoas que têm próstata. É o segundo tipo de câncer que mais mata, tá ligado? Ah lá, mané. E é isso, mano. Passou dos 45? Passou dos 45? Faz essa parada, tá ligado? Quem não tem 45 pode fazer de forma recreativa também. Eu faço toda uma... Brincadeira, brincadeira. Vou brincar com isso não, que o papo é sério. Eu acho que o papo é sério.